Você é muito desastrada. Tome mais cuidado. Seu celular quebrou? Eu o salvei. Onde estão eles? O Adnan está brincando com as crianças. Queria brincar com eles. Como está a Paker? Não pude visitá-la. Ela adorou suas rosas. Mandei para dar os parabéns pelo bebê. Ela disse. Bom, então vou subir. Seus olhos e seus lábios incendeiam qualquer um. Já não estou aguentando mais. Estou à beira da loucura. Beleza. Beleza. O presente do meu pai é o mais difícil. Eu pensei em comprar umas abotoaduras para ele. Não sei, eu gostaria de dar uma coisa diferente. Olha só quem está ali. Olá.